Oi, e saindo dessa esfera, desses impasses políticos e de interesses, voltando a falar sobre tendência, você tem olhado muito o que está acontecendo na China em formatos de e-commerce, como live social commerce, que já representa, eu não sei quantos por cento da venda na China, como canal, taxa de conversão muito maior por conta de todas as ferramentas de engajamento, e isso começa a acontecer no Brasil, algumas marcas fazendo, algumas de uma forma muito precária, chamando de live e-commerce, mas na verdade é um ao vivo embedado numa página de e-commerce tradicional. Como você vê tudo isso? O que você está vendo na China? O que você vê acontecendo no Brasil? Então, qual é a sua análise sobre essa tendência? Isso é uma moda ou você acha que veio para ficar? Acho interessante, Léo. Acho que isso tudo está dentro de um guarda-chuva que eles estão chamando de social commerce. Então, o social commerce tem várias ferramentas de interação, de interatividade, de engajamento entre os usuários e a empresa, ou entre os próprios usuários também. E aí, dentro disso, você tem o live commerce, enfim. E uma das empresas que acho que é o expoente maior disso, chama-se Pinduoduo. Então, é P-I-N-D-U-O-D-U-O. É uma empresa super interessante. Ela tem cinco anos de existência, foi fundada, então, cinco anos atrás. Mas, fez IPO no terceiro ano. E agora, no quinto ano, eles estão fazendo o GMV, que é o valor comercializado por a empresa. Não é o faturamento, tá? É o valor comercializado de mais de 250 bilhões de dólares. 250 bilhões. É a terceira maior empresa de e-commerce na China em GMV. Uma empresa de cinco anos. O fundador é um cara de 40 anos. Ah, enfim. Exatamente. É a terceira empresa. Ou seja, é um cara de 40 anos, que agora a fortuna dele é maior do que o do Jack Ma. Então, agora, eu estou chamando essa fase de pós-Jack Ma, porque é uma empresa com mais características sociais de social do que o próprio Alibaba jamais fez. Então, além do live commerce, que aí você comentou, o live commerce na China, o que acontece? Ele funciona normalmente dentro de um aplicativo. Ele junta as características de comércio eletrônico, de live streaming e de social commerce. Então, social é isso que a gente está acontecendo aqui. Interatividade. As pessoas entram, falam, dão like, comentam, vê as notificações, vê um monte de coisa acontecendo, além da transmissão, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Por enquanto, no Brasil, é um feed de YouTube, é um Instagram que está acontecendo e não está integrado. Então, quando eu vou fazer a compra, eu preciso ir para um outro aplicativo. Lá na China está tudo dentro. Inclusive, você tem modelos que são aplicativos totalmente exclusivos. Então, é um cara que só faz isso quanto integrado com redes sociais. Então, o Douyin, que é o TikTok chinês, que é a versão chinesa do TikTok, ele tem essa integração. Então, quando você vai lá no perfil do Léo, lá na China, tem lá um dos botõezinhos, é comprar. Então, você clica lá e compra. Então, é uma usabilidade já integrada. Isso aumenta exponencialmente a capacidade de conversão. Enquanto a gente, no e-commerce Brasil, a gente faz 1,5%, 2%, esse negócio pode chegar a 10% de conversão, ou até mais. Porque tem a interatividade, tem o engajamento ao vivo. É diferente você entrar em uma página, seja num site, seja num app, é aquela foto e a descrição. Pode ser a melhor foto do mundo e o melhor texto do mundo, é um negócio estático. É diferente como a gente está conversando, o cara me pergunta aqui no chat, eu respondo na hora, eu mando um cupom, eu faço um monte de coisa, brinco. Então, eu engajo o cara de um nível diferente. O live commerce é uma das coisas dentro do social. Então, essa empresa que eu comentei com vocês, ela é caracterizada por esse social commerce. Tem live commerce, tem group buying, que é parecido com as compras coletivas lá, dos anos 2000. Tem gamificação, e tem uma característica importante, que é o direto ao consumidor. Então, é um marketplace que não tem varejistas dentro. Todas são marcas vendendo. Isso permite uma diminuição de custo violenta e um modelo de negócio muito mais redondo com relação a isso. Então, agora, a gente pode pensar, por isso que eu falo sempre no modelo de negócio, e para mim, a Pindodô é exatamente essa questão. É um cara que faz e-commerce, e o modelo de negócio é completamente diferente. E quando você olha, parece um Frankenstein de funcionalidades. Mas as coisas se convergem, e todos embaixo de um guarda-chuva de social commerce. Então, ele tem características bem diferentes, que por isso que agora, durante a pandemia, eles foram um dos caras que mais cresceram na China. Ele já era o terceiro, mas é uma empresa de cinco anos, Léo. Duzentos e poucos bilhões de GMV, versus a Amazon, que tem 360 bilhões. ele é dois terços do que a Amazon fatura em 25 anos. Em uma empresa de cinco anos. Então, isso também mostra o dinamismo de um mercado chinês. Se você voltar cinco anos atrás, se a gente voltasse cinco anos atrás, se a gente estivesse conversando, e falasse, Léo, daqui a cinco anos vai ter uma empresa que vai ser o terceiro maior e-commerce no Brasil. Você ia dar risada. Nem ferrando. Uma empresa que ia nascer naquele dia. E é isso que tem acontecido no mercado chinês e dá esse dinamismo todo. E aí, se a gente está falando só de uma plataforma de live social commerce, claro que é super representativo, mas imagina isso para tudo. Para IoT, para novas tecnologias, para meios de pagamento, enfim. Tudo pode estar começando hoje e daqui a dois, três anos, virar o número um, de certa forma. Pela escala que o mercado permite, não é? Isso. E aí, acho que tem, especificamente, pegando do setor de e-commerce, o nosso e-commerce, Léo, ele vem com DNA de varejo. Ele nasceu no varejo, tirando o mercado livre, todos os principais e-commerce, todos os principais grupos nossos são varejistas, vieram do varejo. Então, ele tem esse DNA, tem essa mentalidade de comprar e vender, tem essa mentalidade de marca, tem essa mentalidade de conflito com o fornecedor. Isso é uma das coisas mais fortes nisso. Então, eu não, eu quero ferrar o meu fornecedor, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Quanto mais ele perder, mais eu estou ganhando. Então, essa é a mentalidade. E o mundo do e-commerce no Brasil, de uma forma geral, conversou pouco com o setor de internet. Eram quase dois mundos separados. Então, eu sempre foi, no início eu comecei em e-commerce, depois, de certa forma, eu comecei a migrar em função do empreendedorismo para o setor de internet digital. Então, tem um transito um pouco entre os dois. Mas você vê, tem muita gente que só está no e-commerce a vida inteira, não conhece as pessoas da internet, de social, dessas coisas. Então, e aí, quando você pega o mercado chinês, que os dois estão muito juntos, porque as empresas de e-commerce são empresas de tecnologia. As funcionalidades que funcionam para um aplicativo, para um game, amanhã está lá. Porque o cara não está pensando que é um outro setor. Ele fala, esse treco funciona, eu posso implementar. Então, isso muda tremendamente. Acho que parece uma coisa muito simplória, o que é o DNA do cara, onde ele nasceu, qual que é o perfil dos talentos que estão na empresa, mas acho que isso faz toda a diferença para a gente. Nos últimos anos, a gente tem visto, e a Baby, a empresa que eu confundei, tentou fazer essa transição. Então, era o e-commerce, que era uma startup. Então, tinha muita gente de tecnologia que não tinha nascido em comércio eletrônico. Tinha caras que eram de startups. Então, começou, a gente conseguiu fazer um pouco essa transição. E agora, já tem um mercado diferente. Mas ainda, você consegue ver que é uma característica muito diferente. Então, o DNA da empresa, não é só a cultura. A gente, às vezes, faz a cultura, mas o DNA, de onde o cara nasceu? Qual que foi o primeiro modelo de negócio? Qual que era a cabeça do fundador de como ele pensava que a empresa tem que ganhar dinheiro? Todas essas coisas são bases que são, talvez, até mais difíceis de mudar do que a cultura. Porque é como eu ganho dinheiro, no final das contas. É como eu mantenho a empresa. Então, E aí, cara... E isso tem a ver com o berço de como a internet e o e-commerce brasileiro surgiram, que ainda não tem uma ruptura total. E esse que eu ia comentar, Magalu. Magalu, assim, é um caso excepcional, muito pela liderança do Fred, que a primeira coisa que ele tocou lá em grande escala foi o e-commerce. E o cara é da família, o cara é o herdeiro, o cara tinha toda a capacidade de gestão, um monte de coisa. Então, foi mais fácil essa migração. Porque depois, o cara que foi alçado para ser o CEO da empresa era o do e-commerce. A gente ainda não enxergou isso em nenhuma empresa. Você tem VPs, você tem C-levels, caras que vieram do e-commerce, mas não o C-level ou o CEO da empresa. Enfim, talvez em algum momento que a gente tiver isso, pode mudar radicalmente. Como a gente tem visto... O Magalu é uma conjunção de fatores muito únicos. Único. Único. E que é muito difícil replicar, não é? É muito difícil replicar da mesma forma que a gente está falando aqui na live inteira das coisas da China. A gente não replica aqui no Brasil, porque é uma condição que só existe lá. E se a gente quiser, por exemplo, agora via varejo, tenta também seguir os passos. Não vai conseguir. Pode, talvez até fazer melhor. Não estou dizendo que não vai conseguir. Mas é diferente. Mas é diferente. Então, o caminho é outro. Talvez seja mais árduo porque a Magalu já trilhou, já fez, já vem fazendo isso há 10 anos praticamente. Não é o sucesso que levou 10 anos para acontecer. Overnight success de 10 anos. de 9. Se inscreva no canal.